É o nono ano que existe esse apelo do grupo do apostolado de oração e é a oitava campanha que reúne uma quantidade e a cada ano significando um aumento muito grande. Nós percebemos aí há dois anos, eu estive aqui e eu percebi que de dois anos para cá quase que triplicou a solidariedade, o amor e a contribuição. Por que que teve essa iniciativa do grupo do apostolado de oração para essa campanha ao hospital de câncer de Jaú? Há oito anos eu coloquei para o pessoal do apostolado que eu faço tratamento lá, fiz. E aí eu achei a necessidade dessa campanha e eles aceitaram e a partir daí nós continuamos esses oito anos e se Deus quiser mais alguns anos. Bom, nas imagens nós estamos vendo uma visita pela casa da senhora, inclusive não tem nem cama, né? A senhora não dorme porque a generosidade é muito grande. Como explica isso, dona Vanda, essa generosidade e agora esse momento contemplativo de oração agradecendo a Deus por essa solidariedade? Eu acho que a gente tem essa força, é só o coração abrir para o amor, a gente consegue. A doação foi muito linda, foi maravilhoso. Tanto a parte dos mercados, a gente entregava um papelzinho, era um litro de leite. Um litro, só no mercado nós conseguimos 1.025 litros entregando um papelzinho. Então é muita coisa. Deve ter aqui na minha casa, por volta dos 4 mil litros de leite, mais de 5 mil pacotes de gelatina recolhidas pelas escolas também, pelo trabalho maravilhoso das crianças que foram preparadas para que se fosse feita essa campanha. As professoras explicaram, tanto é que eles fizeram cartas, muitos cartazes, embrulharam de presente. Então as indústrias de cerâmica, eles também doaram, porque essas cerâmicas são revertidas em dinheiro. Tem uma feira que eles revertem em dinheiro. É um bazar que acontece com as louças. Uma coisa me chamou a atenção e a senhora falou, que foi justamente a participação das escolas. Eu vi que algumas caixas, alguns nomes das escolas, das creches, e eu percebi também algumas crianças carimbando as mãozinhas, porque eles não sabem escrever ainda. A senhora acha que é importante essa participação já desde a mais nova idade para mostrar a solidariedade? Isso é o ponto principal. Desde o começo da primeira vez que eu fiz, nós já temos essa solidariedade das crianças. E as diretoras sempre acolheram com muita força. Se eles aprenderem de criança, talvez seja mais fácil. Eu quero só pegar uma coisa para te mostrar. As cartas das crianças para eles. Olha, é muito maravilhoso, é maravilhoso, olha. Uma mão com amor. Então, é maravilhoso esse trabalho. Então, a gente só tem que agradecer e louvar a Deus. Essas daqui são crianças que não sabem escrever. Eles não sabem escrever. Aqueles da escola, do ginásio, eles também fizeram o seu. Então, são muitas as coisas. São muitos, muitos. Muitos, muitos, muitos. Todas das escolas. Todas da... Está vendo? É uma infinidade. É uma coisa maravilhosa. A gente não tem palavras. A rede municipal de ensino, fazendo a sua contribuição. A rede estadual, a rede particular. Todas as, todas as escolas municipais, estadual e também as particulares. Todas em união. Bom, e esse desafio não para. A solidariedade agora acabaram de rezar, agradecendo. O pessoal vai colocar a mão na massa, carregando o caminhão. Eu quero falar com a dona Adelaide Travagin, que todos os anos a ideal contribui, não é? Com o caminhão. Acho que é importante. Dona Adelaide, deixa eu falar com a dona Adelaide um pouquinho. Obrigado, Wanda. É importante esse grau de solidariedade. Cada um fazendo um pouquinho. E para a empresa também, esse lado social é muito importante. Graças a Deus, beleza. Você deu o caminhão para carregar. Não é a primeira vez, mas para de vez. Muito bem, obrigado, viu? Bom, agora vamos acompanhar a solidariedade. O pessoal vai carregar o caminhão e vai até a cidade de Jaú para contemplar o Hospital Amaral de Carvalho. Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada.